Se minha vida errada MC DEC No passinho do Condé Prazer Tia 20 que é o louco Eu tô só calado Imagina se falasse Se tem uma coisa no mundo que ninguém nunca esca Pé do vizinho fofoqueiro Da rua de casa Só que eu sou cabeça feita porque eu pago o que eu consumo Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser fumar eu fumo Mas se eu for sair, fala E se eu trabalhar, fala Se eu dançar, passinho, fala Se minha vida errada Ninguém tem nada com isto Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mante em mim Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Não, 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 não devo nada a ninguém É o G.A.S. O rei do beat É a batida do Jeito Se tem uma coisa no mundo que ninguém nunca esca Pé do vizinho fofoqueiro Da rua de casa Só que eu sou cabeça feita porque eu pago o que eu consumo Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser fumar eu fumo Mas se eu for sair, fala, e se eu trabalhar, fala Se eu dançar, passe, eu falo, 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 falo Se, 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 se minha vida é rada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mante em mim Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí Não, 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 não devo nada a ninguém É o GS, o rei do beat